Não sei se foi suspenso ou não na televisão a propaganda do chamado monotrilho. Eu que moro lá na região da Vila Prudente, em São Paulo, o monotrilho como veículo de transporte de massa semelhante ao metrô, é a primeira vez a linha prata do metrô, o monotrilho, vai servir de exemplo para todo o país. Às seis horas da tarde, todo o dia, um boldinho, como se fosse um boldinho de teleférico, circula na fase de testes. Aí você liga a televisão e está escrito, finalmente a ligação da Vila Prudente até a cidade de Tiradense. Ora, que mentira, que mentira, porque foram construídos todo aquele posteamento de sustentação dos trens, porém uma estação foi construída, uma estação foi construída, dois quilômetros, demorou seis anos. Tem quase 14 estações até a cidade de Tiradense. Desapropriações enormes e eles estão pondo na televisão que vai ser inaugurado. Agora, dentro de pouco tempo, passando por São Mateus, que mentira, que mentira, que vergonha, que propaganda enganosa. É isso que vocês querem apresentar como programa de governo? Para que tanta mentira?